Fala galeria galerosa, a gente despediram e vocês voltou, vamos direto para o quadro do teste do produto. Realmente esse foi um teste acima do esperado, que coisa incrível, e o Arpex tem a resposta para tudo. Fala comigo Arpex. E galera, é o produto brasileiro, cada meia que você compra é uma manobra que vem com a meia, você vai desbloqueando, temos as pochetes, tem o espaço perfeito para você dar o seu rolê, entendeu? Você pode chegar nas lojas gerais e pedir o seu kit da meia e da pochete, entendeu? 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 Isso aqui não é C&A não, entendeu? Isso aqui é surreal, entendeu? Isso aqui é surreal, é tão surreal que eles estão sempre se expandindo, né galera? Entendeu? Começamos com as meia! Despretencioso! O que a gente ia fazer agora? Vamos fazer as pochetes, entendeu? Lançou o boné, e agora as camisetas, tem o cachorinho, a gente tente. É o girossauríneo. É uma marca para você que é radical, só que ao mesmo tempo você é um cara sensível, entendeu? Você gosta de dedicate, você gosta de chorar no seu canto, você gosta de pintar a unha. Ouvir um macdemarco, um lofai, a gente vai ouvir um terno rei, a gente vai chorar, a gente vai mandar um olhezinho, um olhezinho, você pode viver os dois mundos ao mesmo tempo. O que a gente fica? O pug pintilito! Eu gosto tanto dele. Beijo barrilhinho! Quanto amigo Fabigas, amigo Bruno, vamos dar um rolê de skate, hoje, mais tarde. E agora vamos chamar novamente o nosso convidado especial desse programa O sommelier da porra toda Sobem os drinks Vai daí Boa tarde No sommelier da porra toda de hoje vamos avaliar a Budweiser Típica cerveja Lager Vamos prová-la Um toque de cevada e malte Combina com a beira da praia, com a beira da piscina Combina com aquele churrasquinho entre amigos Uma cerveja que está aí pra fazer você feliz Meu amigo Lucas, tirando uma bela de uma soneca, não é mesmo? E agora com vocês mais um produto Fala comigo equipe Eu já estava exausto de esperar pra aparecer Exausto de rolê já chato do Rio Se você quer dar um close Mas está exausta Vista exausta pra você deixar claro O maior close de vestir exausta É você vestir uma marca independente De uma mina preta Que está no rolê O Rio de Janeiro deixa a gente exausto Entendeu? Então a nirvana falou o que? Vamos ficar todo mundo exausto Igual E-X-A-U-S-T-A Gente exausta É com esse dever de sentimento cumprido Que vocês entregam pra gente Mais um balcão no barriga Muito obrigada Um beijo E até a próxima Vem cá Vem cá Bom gol Muito bom Boa 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 Boa